Bom pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste, tá repercutindo bastante o que aconteceu ontem na Paulista sobre a prisão também do jornalista português que não deveria ter acontecido o que aconteceu com ele isso tá repercutindo no mundo todo e a batata dos caras podem estar assando né vamos ver o que tem de notícia aí, um resumão de tudo que aconteceu hoje no canal Revista Oeste quero estar deixando já os créditos ao canal Revista Oeste pedindo a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa moral aí pra gente se inscreva no canal, deixe o seu like, acione também o sino das notificações não esqueça de deixar aí o seu comentário que vocês acharam do vídeo e da manifestação ontem né na Paulista quem assistiu, assisti, achei bem emocionante algumas partes, outras partes com muitas verdades também né bora lá assistir o vídeo milhares de pessoas foram à Avenida Paulista neste domingo no ato convocado por Jair Bolsonaro em defesa da democracia e das liberdades asseguradas pela Constituição aliados dele e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro discursaram primeiro o ato foi encerrado por Bolsonaro que pediu anistia aos presos do 8 de janeiro é por parte do parlamento brasileiro Nicolas Gaia Zucco Feliciano meus colegas aqui do lado é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos a conciliação nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil agora nós pedimos a todos 513 deputados 81 senadores um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil Bolsonaro também falou em pacificação nacional mas o que eu busco ganhado é a pacificação é passar uma borracha no passado é buscar maneira de nós vivermos em paz é não continuarmos sobressaltados Bolsonaro rebateu ainda a narrativa de golpe sair do Brasil e essa perseguição não terminou é joia é a questão de importunação de baleia é dinheiro que teria mandado para fora do Brasil é tanta coisa é tanta coisa que eles mesmos acabam trabalhando contra si a última agora ou a penúltima Bolsonaro queria dar um golpe isso desde quando assumi em 2019 ouvia e parte da imprensa sempre reverberava isso o que que é golpe? golpe é tanque na rua é arma é conspiração é trazer classes políticas para o seu lado empresariais é isso que é golpe nada disso foi feito no Brasil e fora isso porque me continuo me acusando de um golpe agora o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa golpe usando a constituição tem um passando a paciência nós vamos ouvir mais trechos de Bolsonaro mas primeiro queremos ouvir você Pioto Oi Joyce boa noite Caute seja bem vindo boa noite Augusto meu compadre boa noite Ana Paula querida boa noite mais uma vez e a todos vocês que nos acompanham essa manifestação aí a pior coisa que pode acontecer para qualquer pessoa é tentar ignorar esse número de pessoas que foi ontem Avenida Paulista sobretudo porque é de gente real que foi por contra por contra própria defendendo o estado democrático e direito falando em democracia que atendeu que atendeu inclusive ao pedido do presidente Bolsonaro de não levar faixas contra quem quer que seja absolutamente ordeira pacífica sem nada de grave acontecendo o secretário de segurança falou em 650 mil pessoas há números que falam de 350 400 bom enfim só não dá para levar muito a sério que fala de cento e poucos mil aí também já está um pouco demais mas vamos lá vamos seguir porque o principal é é uma manifestação que demonstra claramente o quanto que os brasileiros primeiramente entendem do que está acontecendo e viram o momento necessário de dizer ao país o que pensam dizer as autoridades brasileiras ao supremo tribunal federal ao congresso nacional ao executivo aos que ficam obviamente silentes dizendo o que eles pensam querem a democracia de volta querem o estado democrático de direito de volta querem o Brasil pacificado aquele que foi pacificado lá nos anos 80 que depois veio a constituição que deixou tudo legalizado nesse país redemocratizado o que é manifestação o que pode o que não pode e esse é o grito que os brasileiros deram ontem é perseguição política o que os brasileiros deixaram muito claro ontem é que eles querem exatamente a democracia a democracia brasileira do jeito brasileiro de ser e que foi obviamente pacificado durante todo esse tempo isso é muito claro agora o ponto que me chama mais atenção no discurso do presidente Bolsonaro é que partido digamos segundo colocado na eleição de 2022 um gesto de pacificação ele perdeu a eleição esse é o resultado do TSE normalmente quem ganha é quem propõe pacificação não é o que está acontecendo porque o atual presidente não sai do palanque o governo atual não sai do palanque aliás a todo momento citam o segundo colocado eu nunca vi vencedor estar muito preocupado com o segundo colocado mas é o que está acontecendo no país ontem Bolsonaro falou em pacificação quando ele disse passar uma borracha bom tudo que aconteceu em 2022 que ainda gera obviamente muito debate no país ele não quer mais discutir esse assunto está querendo discutir o que hoje é mais premente o que é mais premente são as pessoas que estão sendo condenadas por penas extremamente altas no ato que sim foi muito pouco investigado não houve individualização de conduta e tudo mais como a gente já falou várias vezes aqui daí que ele solicita ao congresso nacional ou seja pelas vias democráticas um projeto de lei de anistia para esse caso e faz uma ressalva faz uma exceção quem for identificado e aí cabe a polícia federal cabe aos órgãos de controle fazer a identificação quem depredou patrimônio público vândalo este está na exceção esse não vai receber anistia é uma anistia convenhamos dos anos 2000 é uma anistia inteligente agora eu não posso conviver com a realidade de um monte de pessoas apenas por um ódio que existe na imprensa por parte dessas pessoas o que se vê um ódio por parte de grupos políticos em relação a essas pessoas e elas tem que ser condenadas a tudo independentemente da lei e aí nós temos um problema então esse gesto de pacificação do presidente Bolsonaro associado a essas milhares centenas de milhares de pessoas que foram lá de novo por conta própria compreendendo o seu papel na democracia nada nada substitui isso ignorar esse fato é de uma pequenez política seja de colunistas políticos dos jornais que pararam nos anos 90 seja da oposição da oposição não seja dos governistas nesse caso que não conseguem colocar sequer metade disso por conta própria porque vão sempre ter que se associar aos puxadinhos do PT sindicatos os movimentos ditos populares que não tem de popular não tem quase nada popular é isso e isso é gente na rua isso é povo na rua de verdade Ana Paula Henkel queremos ouvir você boa noite boa noite Joyce boa noite Pioto Caut boa noite mestre Augusto e muito boa noite a nossa audiência maravilhosa que acompanhou de perto tudo que estava tudo que aconteceu ontem aí na Avenida Paulista em São Paulo mas que por alguma razão a velha imprensa tem tentado ignorar mas não tem como ignorar Joyce a manifestação foi muito grande a manifestação foi muito importante não apenas pelo número pelas milhares e milhares e milhares de pessoas na Avenida Paulista um mar de girassóis muita gente vestida de verde amarelo muitas bandeiras brasileiras muitas bandeiras de Israel num sonoro pedido de desculpa a Israel pela fala abjeta do Lula comparando a Israel a defesa justa de Israel contra o grupo terrorista Hamas ao holocausto a Hitler e Joyce o que eu vejo é que a máquina para destruir o presidente Bolsonaro segue trabalhando a todo vapor a favor dele quanto mais batem quanto mais mostram as injustiças cometidas tornando inelegível é baleia como ele disse é baleia é joias é carteira de vacinação porque aqui nós nunca paramos de defender o devido processo legal a investigação ou investigações a qualquer pessoa seja do lado do Bolsonaro do lado do Lula no centro no meio de qualquer lado investigação faz parte de qualquer democracia saudável do império das leis só que nós já saímos dessa seara do devido processo legal e como o Pioto disse do estado de direito não existe mais o estado de direito no Brasil então essa multidão de ontem deixou muito claro essa multidão quase um milhão de pessoas sem virar uma lata de lixo essa multidão quis dar um golpe de estado no Brasil essa gente ordeira pacífica que clama por justiça e respeito a nossa constituição essa turma que quis dar o golpe no 8 de janeiro e Joyce sei que vamos continuar falando sobre essa movimentação essa manifestação histórica acho que o recado foi dado não apenas na quantidade de pessoas mas também naquilo que o próprio João Paulo II sempre falava nos seus discursos nona biate paura não tenham medo e ontem o brasileiro vestiu exatamente essa armadura da coragem de não ter medo diante de um estado de exceção porque o que seguraria esse atual desgoverno de sair prendendo as pessoas a revelia ontem nada porque nós sabemos que é assim prende apreende celular entra na casa das pessoas com ordem de apreensão de tablets de computador advogados sem o menor acesso aos inquéritos de seus clientes e mesmo assim o brasileiro ontem disse não temos medo porque nós estamos no lugar certo e do lado certo da história que é o lado das leis que é o lado do estado de direito do império que deveria estar acima de todos nós que é o império das leis e da constituição recado muito bem dado eu sei que vamos falar mais sobre isso mas o brasileiro mostrou que falta de coragem jamais vai lhe faltar complementando o que disse Ana Paula em relação a ordem nossa audiência está dizendo que não tinha ninguém sem camisa ninguém fumando ninguém sem pedir licença para passar ninguém roubando ruas limpas nada quebrado Bolsonaro fez um agradecimento a quem foi a paulista e ressaltou a força do povo é uma amostra das cores da nossa bandeira de quanto nós nos emocionamos como quando cantamos o hino nacional ou quando vemos hastear a nossa querida bandeira verde, amarela e azul e branca e com isso mostramos com essa fotografia que nós podemos até ver um time de futebol sem torcida ser campeão mas não conseguimos entender como existe um presidente sem povo ao teu lado vocês nos traz a esperança nos traz a energia nos traz a gana nos traz certeza que temos como vencer nós não queremos o socialismo para o nosso Brasil nós não podemos admitir o comunismo em nosso meio bom pessoal essa é uma dúvida que vai pairar vai ficar na cabeça de muita gente durante muitos anos quem sabe algum dia a gente descubra se realmente aconteceu ou se não aconteceu porque não tem como você não achar estranho o cara que ganhou que é o que tem mais gente ao lado dele que tem mais pessoas ao lado dele não conseguir andar nas ruas em qualquer lugar em qualquer lugar que ele vai ele não consegue andar porque o povo fica querendo mastigá-lo é o segurança dele cada um anda com uma desse tamanho esse dia ele estava dando um discursinho aí quem usa arma é covarde é um covarde é um covarde nossa a segurança do cara anda com a metralhadora que como que pode ser falso nesse nível como que pode ser tão falso tão mentiroso gente é absurdo é absurdo parece que ele estava andando num cenário de guerra que o cara chega lá com segurança fortemente armado com arma de guerra está com medo de quem gente não ganhou não é o amado do Brasil não é o amado não é ele que fala que ele é é o amor que voltou que o Brasil voltou ao normal só se for o normal normal o bombo de 200 bilhões está aí está aí em um ano mais de 200 bilhões a cena do jornalista daquele canal que virou um lixo lendo a notícia e depois chamando o intervalo dizendo que a notícia era falsa aquilo ali vai vai ser usado na campanha da próxima campanha com toda certeza que ali é print como é que fala é print histórico print eterno aquele vídeo ali vai ficar esse outro dele falando quem anda com arma é covarde medroso e covarde porque que o segurança dele cada um com uma arma de guerra então está com medo de que se não é o machão se não é eu sei que não é covarde é não dá gente não dá pra você ver as barbaridades e não ficar um tanto irritado com as mentiras com a falta de caráter de algumas pessoas né é absurdo é absurdo é acho que a gente não vai ver eu acho que a gente não vai ver porque o Brasil tinha uma oportunidade nas mãos o Brasil teve a chance de mudar o Brasil teve mas acho que essa geração pode não ver uma mudança até porque não depende só de tirar uma pessoa de lá não depende as outras pessoas que estão comandando teria que mudar suas ideias teria que cair em si novamente e ele sim trazer a normalidade porque depende deles também muito não é só do Barbudinho infelizmente oayo o o o o o o o o o Obrigado.